Um estudante universitário foi preso em flagrante com drogas no bairro Saci, na zona sul de Teresina. É um garoto, né, rapaz? É uma tristeza a gente mostrar isso, mas tem mostrado tanto, né? Ele é apontado, olha isso, um estudante universitário, ficava novo, né? Ficava bem aparentado, rapaz, aí ficava desse, passa a noite num pagode tomando uma geladinha, pega as mulheres que querem, né, porque é bonitão, dançador. Ele é apontado, na verdade, como líder do tráfico de drogas lá no bairro Saci. Eita, bairro bom, rapaz, tem tanta gente boa aí no Saci, viu? Mas só que ele vendia drogas, não vendia papel rapado, não. Ele só escolhia a alta sociedade, que a gente pensa que só quem fuma maconha e usa crack é o pessoal das vilas mais pobres. Meu amigo, ele vendia era skunk, a super maconha. Ele diz que o cara, quando usa esse skunk aí, voa, quer voar igual o Batman. O Batman não, o super homem, né? O Batman não voa, porque o Batman é um morceguinho fraco, né? Pois a super maconha diz que o cara pensa que vai voar e vira a formiga atômica. Ele era conhecido como Cacaroto, o apelido do Cacaroto aí. A polícia foi lá, o homem só tinha da maconha pura. Eita, maconha pesada, Sérgio Lom! Um homem identificado como Adolfo César Noleto de Souza foi preso pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico. Ele é suspeito de tráfico de drogas. Foi através de denúncias que a Polícia Civil do Piauí conseguiu chegar até o Cacaroto, que é líder do tráfico de drogas na região sul de Teresina, no bairro Saci. Também estudante de administração, o que fez com que não levantassem tantas suspeitas. Durante a prisão, ele estava usando uma camisa com a imagem do personagem, que é conhecido mundialmente como Goku. Apesar de ser fã do desenho Dragon Ball, o mundo dele é outro. A polícia prendeu em sua posse maconha do tipo Skank e um revólver com cinco cápsulas intactas. Um flagrante feito a partir de um mandado de busca e apreensão, investigação pretérita, que confirmou que o indivíduo de Alcunha Cacaroto, ele que é estudante de administração, seria o principal atuante no tráfico de drogas na região do bairro Saci. Por essa razão, fizemos essa diligência, demos cumprimento a essa cautelar e lá chegamos, apreendemos uma arma de fogo, balança de precisão, droga, muita droga, uma droga que vem crescendo no mercado, que é o Skank, além de três veículos. E o público dele, digamos assim? Classe média para classe média alta. Agora o detalhe é que veja que é nesse formato de tijolo, ele estava ainda começando a preparar para comercialização para o consumidor final. Além da droga, existe uma arma. O que ela alega? A presença da arma só reforça a atividade periculosa desse indivíduo, que já vinha sendo investigado e que a partir dessa busca e apreensão, tudo aquilo que a polícia alegou ao Poder Judiciário foi confirmado. Não sei da pressa do delegado, mas o Cacaroto, o que é esse nome, esse apelido dele, delegado? Curiosamente, ele estava no momento da prisão com a camisa que tinha o desenho desse personagem, de desenho animado. Acho que dessa vez ele não vai virar um super saiyajin, né? Agora, Adolfo César Noleto, conhecido como Cacaroto, vai ter que se entender com a justiça. Adolfo César Noleto, conhecido como Cacaroto, vai ter que se entender com a justiça.